Bom, nós estamos aqui na Paraíba, em Campina Grande, na cidade de Campina Grande, na Paraíba, né? E estamos aqui fazendo a visita aqui ao monumento de Jacques do Bandeiro e Luiz Gonzaga, né? Aqui, ó, monumento localizado. Que bairro é esse aqui, Arlindo? Onde é que nós estamos especificamente aqui em Campina Grande? Isso aqui nós estamos entre o bairro tradicional de Luiz Gonzaga Pinheiro e o centro da cidade. O centro da cidade, né? Particularmente, este é o açude velho, talvez o principal cartão postal da cidade, né? Sim. Aqui é açude velho, aqui. Isso, esse açude velho que atrai realmente um grande número de turistas, pessoas que vêm de fora, guiados exatamente pela tradição, pela divulgação do açude velho, que é, de fato, repito, o cartão principal da cidade, né? Esse monumento aqui foi erguido há alguns anos, em homenagem ao Jacques do Bandeiro e Luiz Gonzaga. Por quê? Porque Jacques do Bandeiro, ele apesar de também ser... Vamos vendo aqui, vamos ver aqui perto dele. Ele apesar de não ser da cidade, ele é paraibano, mas... É paraibano ele. É paraibano. Ele nasceu aqui numa cidade próxima à Campina e cresceu, basicamente, aqui na cidade. Aqui, né? Exato. Aqui em Campina Grande. Então saí daqui mesmo no auge, sempre visitava e tal, que inclusive ainda tem família. E a homenagem ao Jacques do Bandeiro se deve a uma homenagem, que também nos anos 60, e ele viveu muito aqui em Campina Grande, inclusive sendo o bairro de José Pinheiro, o qual, o cenário onde ele ensaiava, dava os primeiros passos para aquela dança também tradicionalista hoje, que é o chachado. O chachado. O que nasceu aqui, o chachado. Nasceu aqui em Campina Grande. Exatamente, e aquela fama de cidade de Corrozeira, há realmente um motivo, já vem de longe, e o Luiz Gonzaga, junto com o Jacques do Bandeiro, são realmente lendas vivas. Lendas vivas, sim. Dessa história da cidade, né? É, vou mostrar aqui um pouco a estátua aqui de Luiz Gonzaga, direitinho. Você sabe quem fez essa estátua? Tem uma noção? Foi um artista aqui local? Joás Pereira. Como, qual é o nome? Joás Pereira. Joás Pereira dos Passos, né? É o escultor. Isso. Escultor aqui também. Vamos ver, membro da Academia Brasileira de Belas Artes. É, acadêmico da, de, de grau, de grau, cadeira? Dezoito. Dezoito, né? Ah, tá. É, Joás, Joás Pereira dos Passos, né? Foi o escultor dessa obra aqui, Luiz Gonzaga, aqui com a, com a sua sanfona, né? É, concertina, né? É. Concentina, sanfona, Luiz Gonzaga e Jacques Tupandeiro aqui do lado aqui, os dois aqui. E aqui na mesa? O que que tem na mesa aqui? Fala aí pra gente também, Neto. Você também, Neto, sabe também aí, Neto? Fala aí. É, a tradicional buchada, né? Buchada de bode aqui? Isso. Ah, é? Ah, com o pé, o pé de... O pezinho de bode. O pezinho de bode ali? Isso. E esse aí no meio, o que que é? Isso aqui são as vísceras, né? As vísceras. A buchada do bode, então, tem o pezinho, tudo pra comer? Isso, isso. Ah, tá. Aqui tá a tripe enrolada no pé. Ah. A tapioca. A tapioca, né? Tá até escrito aqui, ó. Tapioca, né? Tapioca, é. Queijo de coalho, a carne de sol. Carne de sol e queijo de coalho ali. E os potinhos da cachaçinha. As cachaça, é. E aqui também? É um aguardente. Aguardente também, né? Ah, tá. E nós temos aqui ainda a literatura de cordel. É escrito aqui a literatura de cordel. Dá pra você ler aqui pra gente? Vamos ver aqui, ó. Autor Ronaldo Cunha-Lima. Ronaldo Cunha-Lima foi o quê? Foi prefeito, senador, né? Foi prefeito, deputado federal, senador. Aqui, ó. Governador. Governador também. Governador aqui da Paraíba também, né? Tá, então vamos lá. Ronaldo Cunha-Lima. Só o talento de Joás seria mesmo capaz de trazer para Campina Jackson e Luiz Gonzaga, essa dupla grande bossa da música nordestina. Parabéns ao escutor pela grande obra-prima. E ao governador, nosso Cássio Cunha-Lima. Muito bem. Então é o autor dessa literatura, o Ronaldo Cunha-Lima. E destacando o filho dele, Cássio Cunha-Lima, o governador, né? Que foi governador, né? Só o talento de Joás está até aqui, ó. O texto e o manuscrito aqui, na assinatura do Ronaldo Cunha-Lima, aqui, nessa mesinha aqui. O escutor Joás Pereira dos Passos. Tem muito tempo essa obra? Vocês sabem de quando é que é? Foi em torno de uns três anos. Três anos já, né? Três anos. Ah, tá. Foi quando o Cássio foi governador, né? Que foi montado aqui, né? Então está aqui, ó. Tem até a tradicional buchada de bode, né? Com o pezinho de bode, as vísceras, né? Isso e tudo mais, né? Vamos pedir aqui o nosso neto, o nosso colaborador, para ele pegar aqui, continuar filmando, fazendo a filmagem aqui, focalizando a gente, que nós vamos fazer a introdução aqui. Nós estamos aqui com o Arlindo. Arlindo, vem cá, Arlindo. Nós estamos aqui com o Arlindo fazendo essa visita, fazendo a visita aqui nesse monumento que presta homenagem a Jacques Suprandeiro. Aqui, ó, Neto. Mostra aqui o Jacques Suprandeiro. Jacques, grande musicista aqui. Dá até para bater aqui no pandeirozinho dele aqui e tal. E do Esgonzaga, né? O que você acha da importância desse monumento aqui? O que é importante? Pode se aproximar. Não, é importante exatamente porque hoje é um ponto turístico da cidade. Um ponto turístico, né? Um ponto turístico da cidade. E é pretexto, inclusive, nas festas juninas, isso aqui fica tomando de gente, pela curiosidade. E o pessoal até arma barraquinhas aqui nas redondesas, senta no chão, faz tudo. Mas manter essa área durante 30 dias, no mês de junho, na solenidade das festas juninas, isso aqui também fica tomando de gente de várias costas. É, realmente, hoje é um monumento turístico e que atrai realmente muita gente de fora do país, inclusive. Nós, numa outra visita que fizemos aqui, tivemos a curiosidade de ir aos hotéis da cidade. E eles confirmaram exatamente isso. O interesse do pessoal. A vingarada que se estabelece aqui durante o mês de junho de forma espetacular. E a maioria deles... Vem aqui pra ver o monumento. Vem exatamente nesse monumento, olhando pela curiosidade, pela propagação desse monumento em todo o país. É, realmente a gente quer destacar o escultor Joás Peredo dos Passos pelo excelente trabalho, né, o Jacques do Bandeiro tá realmente, né, parecido com o Luiz Bozaga também. Até com aquele... É o jacqueta ali. É o jibão? É o jibão aqui, ó. Destaque aqui o jibão, ó, né. O jibão aí, o jibão de couro aí também, ó. Também mostrando a sanfona também, ó. Que perfeição do escultor Joás Pereira dos Passos, né. E agora eu queremos dizer que nós que viemos aqui do Espírito Santo, né, representando o estado do Espírito Santo, lá no sudeste do Brasil, perto do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, né, nós que viemos lá no Espírito Santo e estamos honrados de estarmos aqui entre esses dois grandes monumentos autênticos da história da música popular brasileira, que é Jacques do Bandeiro e Luiz Gonzaga, né. Com a imagem do Neto, nosso coleira aqui de Campina Grande, com as orientações de Arvendo aqui, estamos encerrando esse vídeo aqui que nós estamos fazendo, né, no momento até que está chegando mais turistas ali, ó. Está chegando mais turistas. E esse local aqui, como é que é o açude? O que é que você está falando, Daniel? Açude Velho. Açude Velho. Açude Velho. Os locais de destaque. E aqui Campina Grande é onde tem o forró, né, como é que é? É, considerado o maior São João do mundo. Maior São João do mundo. Uma área onde nós passamos agora há pouco. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Tudo bem. Então, vamos ir, vamos ir. É, Lula, né, Lula é o apelido de Luiz Gonzaga, né. É, exato, ó. É o apelido de Luiz Gonzaga. Vocês são daqui mesmo? São. São, né. Nós são, eu e minha esposa, dois, três, são. Nós, vem cá, né. Vem cá. É, Pernambucana, vem aqui conhecer também, né. Tá certo, então. E aí, nós somos do Espírito Santo, estamos encerrando esse vídeo para o canal Clério Bosch. Canal Clério Bosch do YouTube na internet. Certo? www.clériobosch.com.br Barra Paraíba HTML. Encerrando esse vídeo para o canal Clério Bosch. Obrigado, Nento. Obrigado a todo mundo aí. E tal. Encerra aqui mostrando o Lula ali perto do pessoal. Obrigado. E aqui que tem a buchada de bode aqui, a tapioca. É, a buchada de bode e a tapioca, né. Já filmou. Cande de sol. Cande de sol também? Cande de sol. Qual que pedaço que é da cande de sol? Cande de sol. Cande de sol. Cande de sol. Tá escrita. Tá escrita. Cande de sol. Cande de sol. Ah, também, também, né. Qual o nome da senhora? Socorro. Socorro. Muito bem. Aí, ó. Aqui é o nome da senhora também de Pernambuco. Fátima, né. Tá bom, então, tá. Tá mostrando aqui já com os pandeiros. Vamos encerrar aqui esse vídeo, então. Aqui. Isso. Felicidades para vocês também, tá. Tudo de bom aí, ó. Até o garotinho batendo aqui no pandeirinho, né. Isso. Tá bom. Estamos encerrando, então, esse vídeo aqui. Obrigado, tá. Obrigado a vocês. Tchau, 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 tchau.